Um amor que se alegra com a verdade, um amor que une, perdoa, tudo espera, tudo suporta. Há mais um amor que faz necessidade do amor para te ver. Deixai antes que seja com o mar ondulante, por entre as pragas e vossas mãos. E eu concluo com uma palavra, então, de conselho. Talvez seja melhor dizer encorajamento. Tenha um discernimento, sabedoria, compreensão e dê um sabor a Deus. Como disse São Paulo, vistam-se com o amor e o laço da perfeição e a paz de Cristo vem do coração de Deus. Música Música Ritten on these walls are the colors that I can't change Leave my heart open but it stays right here in its cage I know that in the morning I'll see a single light upon a hill Although I am broken my heart is untamed still Música The story of my life I take her home I drive all night to keep her warm in time It's frozen Música The story of my life I give her home I spend her love until she's broken inside The story of my life The story of my life I show her Tchau, tchau. E aí E aí